Se elas faltam na minha rua e não vão nos pagar. Essa cláusula do contrato é esse direito aí. Qualquer decisão unilateral de priorizar essas verbas. Só que, de alguma forma, há de se confiar. Aí é um pouco da minha impressão, sabe? Eu já sou avesso ao tipo de política que se faz, certo? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, beleza? Tente para o Henrique, beleza? E nessa minha aversão, eu entendo que eles têm as costas quentes. A gente tem que fazer barulho sim, a gente tem que se manifestar sim. Mas eu acho que também a gente tem que botar essa merda no ventilador, sabe? Dizendo, olha só, tem uma cláusula do contrato aí que dá para vocês grandes direitos de decidir para onde vai essa merda. Primeiro, essa merda não é de um fundo, ela é da prefeitura. Ela não é de um fundo de cultura. O processo que se dá é o seguinte, tem o edital, aí a gente é aprovado ou não, a gente assina o contrato. A Secretaria de Cultura faz um pedido de empenho. Esse pedido de empenho chega na Secretaria de Finanças e então o secretário Cruz disse, ele decidiu por si só, a cobrar o imposto de renda e o INSS na fonte e mandou de volta os desempenhos. Eles verificaram esses desempenhos, não concordaram com essa medida, levaram os empenhos novamente. Que foi o que aquela... Isso é, isso eles nos explicaram na... Na reunião de épocas. Aí então, esse... Junto com o ProCultura foi o de eventos também e o outro que é o último. Fugiu agora, gente. São dois que estão acontecendo de eventos. Não consigo lembrar. Mas tem outros dois editais que acompanharam, foram juntos para essa secretaria. Então, isso acabou indo para a promotoria pública, certo? E um determinado promotor analisou o caso. Aí ele deu, em primeira instância, que todos os três editais deveriam descontar imposto de renda. E o INSS seria por nossa conta na prestação de contas. A Secretaria de Cultura novamente protestou. E aí então foi de novo para a mesa do promotor. O promotor reviu o caso e determinou que o ProCultura não é para ser descontado na fonte, nem imposto de renda na INSS, porém os outros dois editais vão ser descontados no imposto de renda na fonte. O INSS fica por conta da prestação de contas, certo? Bom, determinado isso, eu tinha ido na secretaria, já tinha, o promotor já tinha dado o parecer dele há cinco dias úteis, ficava uma secretaria esperando o parecer chegar e a outra secretaria esperando que alguém fosse buscar o parecer. Aí então eu fui, falei com a dona Lúcia, que é a da chefe de gabinete, então na minha frente ela fez uma ligação, mandou um office boy, ele pegou o parecer desse parecer do promotor, levou para ela. Aí só então é que foram gerados os empenhos, certo? Esses empenhos foram gerados, levaram mais ou menos uma semana, para serem todos eles inscritos, né? Eles voltam para a secretaria de cultura, a secretaria de cultura, do meu ponto de vista, não faz nada além do que o seu próprio trabalho, de um dia chegou, dois dias depois eles emitiram de novo, já com a assinatura de secretário e com o pedido de pagamento. O empenho não é um pedido de pagamento, é só um papel qualquer. Esse pedido de pagamento vai para a mesa de um CIE, que não entende nada de burufas nenhuma, para conferir os papéis. Ele passa dois dias na mesa desse CIE, sendo que no segundo dia eu fui lá e não tinha ido ao trabalho. Aí eu fui contestar isso com a dona Lúcia, e disse, ô Lúcia, tem os papéis lá, já foram colocados, e o menino não veio, não tem ninguém que faça esse trabalho. Ela novamente pegou o telefone, falou com alguém, e disse que durante a tarde, no expediente interno deles, isso seria feito. Foi feito. O menino enviaram para a contabilidade. A contabilidade revisa tudo isso, faz as contas, as contas não estão certas, levam dois dias. No terceiro dia, ela volta para a mesa desse CIE, para ele conferir novamente, o que já foi conferido por três pessoas, pela Secretaria de Cultura, por ele e pela contabilidade. Então, ele segura lá esse papel no tempo do secretário mandar, no tempo do secretário mandar, é a secretária. E, neste momento, os nossos entendros já estão no setor onde alguém só precisa chegar e dizer, paga. É só essa ordem que falta, e alguém diz, paga. Aí eu fui na Secretaria e perguntei, onde é que era a sala do secretário? Nenhum funcionário me disse. De finanças, não é a Secretaria de Cultura. É, a Secretaria de Finanças, não é mais a Secretaria de Cultura. Nesse ponto, eles estão certos. A Secretaria de Cultura não tem mais nada a ver com isso. Ela fez o trabalho dela. Mas não fez nenhum favor para nós, fez o trabalho dela. Chegando lá, eu fui conversar com o secretário Cruz. E, secretário, tem uns empenhos assim, 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 que já estão lá no coisa, já estão com três meses de atraso. Ou seja, no primeiro mês, houve todo esse processo lá com o promotor. No segundo, houve um compromisso da Secretaria de Finanças com a Secretaria de Cultura que isso seria prioridade para pagamento. Que é o e-mail que a gente recebeu, esse e-mail aí, esse documento, dizendo que no dia 15 ou 31 do mês passado seria depositado esse dinheiro. Como prioridade, uma coisa que ela se comprometeu. Bom, passado esse tempo, o secretário, de maneira muito desleixada, dizendo que eu não entendia de nada, eu estou a contar dois meses lá todo dia, me disse que a ordem do prefeito é a seguinte, pagar o funcionarismo público e depois os fornecedores, para então nos pagar. Essa previsão é para o dia 31 deste mês. Só que se, por algum motivo, eles atrasam o funcionarismo público ou esses fornecedores, eles atrasam a gente também. Só que o que eu contesto é o seguinte, como uma prefeitura que está já no seu quarto ano de gestação, ainda não conseguiu colocar em dia o pagamento do seu funcionarismo público e dos seus fornecedores, a ponto de atrasar outras coisas. Exatamente, prejudicar outras coisas. Ou seja, como eu estava falando, a gente assinou o contato e diz que eles podem fazer isso. Não tem uma ação desse imposto, porque pelo que está aparecendo pelo teu relato ali, não é bom receber nunca. Na verdade, eles podem não receber. Não tem uma maneira de... Pode acontecer como no ano passado, parece que foi em agosto. Pois é. Pois é, depende. Eu trabalhei no ano passado e receberam em março. Receberam 15 dias antes. É tudo assim, é conforme os anteriores. Porque isso está a data de receber. Antes do previsto. É, tipo, era dia 30 de março, dia 15 de março. Foi em 2012, o Duta Kemper estava falando que houve a parede. Foram seis meses de atraso e eles tiveram que entrar, fazer um... Só que o que acontece? Eles podem agora, por exemplo, largar a primeira parcela, acho que todos nós aqui recebemos por parcelas, né? Ele vai receber o integral. Se no mês que vem eles não conseguirem pagar o funcionarismo público, e o que os fornecedores, de novo, ou darem essa desculpa para nós, eles podem vir atrasar novamente. E aí a gente não vai receber uma parcela atrasada, a gente pode receber uma parcela, daqui a dois meses os outros, daqui a três meses os outros. Tudo depende da boa vontade do secretário Cruz. Mas daí, os nossos projetos aí é uma bagunça também. Sim, mas tu pode justificar, eles deixam claro que tu pode justificar o atraso do projeto, porque ele vai ter que fazer uma pação de contas, né? Justificando o atraso deles, assim. Só que a gente sabe que muita coisa não depende só de um, sabe? Mas tem datas que as coisas funcionam. Tem datas que as coisas não funcionam. Então, o que adianta a gente trabalhar o ano inteiro para chegar para fazer a apresentação em janeiro, fevereiro? Não é o caso. Não é simplesmente escrever um texto justificando-se, como eles imaginam que é, né? Aham, é de aderir, eles o sofá de compra. Exatamente. E tem a Jussana, a menina que vai vir aqui também, uma das proponentes. Ela me expôs a ideia de que amanhã tem uma sessão pública na Câmara, né? E que, de repente, lá seria uma maneira de articular isso. É uma maneira de nós irmos todos, nos movermos aqui até a Câmara de Vereadores, conversar com os vereadores para ver se eles conseguem colocar essa pressão lá de dentro. Entende? Por quê? Porque eu entendo dessa forma, não sei se eu estou correto, mas eu entendo que, no momento que a gente consegue auxílio de algum vereador, a gente pode tocar a questão desse contrato. Entende? Dessa cláusula do contrato que nos deixa ver navios.